Olá, você confere agora as principais notícias do Folha em um minuto. O trecho da BR-101 deve continuar sendo administrado pela Eco-101. A informação foi divulgada na manhã desta terça-feira, 17, pelo ministro dos transportes, Renan Filho. Ele desembarcou na capital e participou de um evento, onde fez uma série de anúncios de investimentos federais no Estado. O fato é que, em julho do ano passado, a Eco-101 protocolou uma declaração formal na Agência Nacional de Transportes Terrestres, onde manifestou a vontade de deixar o contrato de concessão da BR-101 aqui no Estado de forma amigável. Nós, aqui no Folha, seguimos acompanhando futuros desdobramentos. Mudando de assunto, alunas de medicina de uma faculdade particular aqui do Espírito Santo, na cidade de Vila Velha, relataram sofrer agressões durante jogos universitários. O evento acontece em Vassouras, no Rio de Janeiro. Inclusive, uma dessas estudantes disse ter levado um tapa no braço e ainda teve o óculos quebrado. E a filha de uma brasileira, sequestrada pelo Hamas, foi encontrada morta. Celeste morava em um kibbutz, próximo à faixa de Gaza, e estava desaparecida desde o último dia 7, quando terroristas invadiram a região e abriram uma série de ataques. Na ocasião, diversas residências foram invadidas. Até a próxima!